No episódio passado o Lorenzo fez o seu primeiro gol de pênalti No episódio que a gente recebeu a proposta do Palmeiras E também uma ligação do Hendrick Que é jogar com o Lorenzo aqui no Brasil um ano antes dele ir para o Real Madrid Ambos tem 17 anos Agora a decisão vai ser tomada nesse episódio E tem um motivo especial Lorenzo bateu 72 de overall E se tornou o artilheiro do brasileiro da Série B até o momento A nossa missão principal ainda é elevar a ponte para a Série A do Campeonato Brasileiro Sejam bem-vindos, nós temos aqui 3 jogos para fazer antes de fechar a janela E eu tomei uma decisão A decisão é a seguinte O Lorenzo fica até o final da temporada na Ponte Preta Para cumprir a sua palavra de tentar levar o time para a Série A Com as derrotas e empates do episódio passado A gente chegou a sair Nós chegamos a sair o do G4 E agora a gente voltou e está brigando para levar a ponte para a Série A Lembrando que a gente acabou de passar da metade do campeonato Então nós teremos basicamente uns 15 jogos para tentar levar a ponte preta para a Série A Com isso recebemos mais duas propostas Mas eu assinei um pré-contrato com o Palmeiras Se até lá não aparecer uma proposta diferente Em janeiro nós vamos fazer a dupla com o Hendrick E tentar ganhar o que for possível no último ano do Hendrick no Brasil Olha lá, nós estamos aqui Agora eu corrigi os estádios, rapaziada Eu estava com os estádios do Super Mundial de Clubs Eu expliquei para vocês Sejam todos bem-vindos Aproveita, do lado aí, está aparecendo o celular Não esquece, aqui no canal para você não perder os vídeos O horário vai mudar, rapaziada Os horários dos vídeos serão todo dia, meio-dia tem vídeo aqui no canal Para você não perder, ativa as notificações Liga o sininho, aí você recebe no celular E assim você pode já saber quando sai o vídeo E já assistir esse garoto aqui Ah, aproveita também Se você quer que a Série continue também Deixa o seu like aí Você vai dar uma moral para a gente E principalmente refrescar a nossa memória Deste garoto aqui maravilhoso, é o Lourenço Bom, partiu então, camisa 17 Nós temos aí basicamente 15 jogos, rapaziada Para tentar levar a ponte para a Série A Se a gente não conseguir, não tem problema Quer dizer, tem problema Mas eu acho que vocês entenderam, né? O motivo, a gente tem que cumprir a nossa palavra Que é o mínimo, né? Uma possível chegada da Libertadores Talvez faça uma promessa no futuro De voltar para a ponte Para tentar levar a equipe, de repente, para a Libertadores Vamos ver, tem muita coisa para acontecer ainda Ih, a bola na frente é gol dos... Ih, acho que era errado, velho 1x0 para o Vila Nova E desse jeito a ponte está ficando na Série B Boa, boa Lindo a bola por baixo Conseguimos tirar o cruzamento Vai sobrar para fazer Está lá Para empatar E o nome dele é... Errou! Isso, não A gente tirou Gabriel Novaes, mano É um camisa muito piccata O mundo tinha virado a camisa Os dois que eram são morenos Está lá 1x1 empate A gente conseguiu fazer uma assistência Passamos na diagonal Novamente Linda jogada do garoto, ó Conseguimos tirar ali A bola foi desviada Não sei se vai contar isso aqui como assistência Mas foi um passe nosso, né? Nessa direção 1x1 E com esse resultado Eu acho que a gente se mantém no G4 por enquanto Nossa Senhora O quê? Oxi! O que é isso? O cara vem no corpo, velho Já vai acelerando aqui na frente Já ameaçamos Opa! Opa! Olha o drible da vaga Opa! Tentamos tocar ali Recebeu Na frente Linda a bola Volta Combinou Tirou Girou Bateu curva Ah não! Era a bola chamada A bola batida! Vamos, garotão! Está lá O homem não pega ele nunca L17 É o nome dele Para fazer 2x1 Vira, vira Primeira virada Da ponte aqui, cara Primeira virada, velho Geralmente a gente perde Ou empata A bola sobrou No pé do garoto Mais uma vez Ele fez um gol E deu uma assistência A gente está em busca Da nota 10 Que não vem Eu acho que se a gente Fizer mais um gol, cara 5.4, né? Se a gente fizer mais um gol O passo na frente Estamos no meio Linda bola Ó, o cara vai vencer Tiramos Ai, 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 ai 2x1 Começamos com o pé esquerdo Vamos lá Eu acho que a gente ganhou 8.5, hein? Ó, a gente ganhou 8.5 Mas o cara do jogo Foi o Gabriel Novaes Virada sobre o Vila Nova Temos na primeira rodada, né? Lembrando que são 38, né, rapaziada? Então nós estamos lá Na segunda colocação agora Melhoramos aí, hein? Move de saldo também Bom, a decisão de vocês Foi essa Chute de longe Eu já tinha colocado Um pouquinho aqui de pontos Então faltam 56 dias, né? No começo do episódio São 67 Agora são 56 dias Pra gente aprender O chute de longe Depois que a gente aprender Vão ser dois chutes, tá, rapaziada? Eu acho que é legal A gente aprender chapéu Como eu falei pra vocês E também alguma coisa de passe, né? Pra gente começar A dar mais assistências aí Bom Caramba, cadê os caras ali Da parte de estádio, mano? Não veio torcida Vem a gente jogar Ah... Que isso, mano? Não tem quase nenhum Ali naquele trecho Ali é o que? Camarote é o mais caro, né? Não sei Ali a galera Tem uma visão incrível Ali é mais cara, rapaziada Esse setor é mais cara Meio da muvuca É mais barato Vamos lá, então Vamos pro jogo A gente tem o Ceará hoje aqui A equipe do Ceará É uma equipe boa, né? A gente conseguiu essa vitória Importantíssima De virada E... Olha aí, olha aí, olha aí Ai, linda a bola Não, a bola bateu O cara tirou ali Pra chegar Pra chegada Pra chegada Pra chegar Boa, garoto Conseguiu tirar Linda Levou Olha aí Ah... Na hora do drible, cara A bola escapou um pouquinho Era o lance ali Ai Ai Ganhamos Tocamos Ah, recebeu na frente Lindo Um, dois Não Vai Ah Bateu mal demais Se ele tivesse dado aquela cabadinha por cima no passe Ele tava no ponto pra pegar de esquerda, mano Faltou um pouquinho mais de trozamento ali da gente com o Gé, né? Lembrando que o Ceará ali, ó Jogadores do cara, quase tudo 70, velho É, tudo 70, né? Então, um time bem mais forte do que o nosso A gente tá conseguindo buscar um empate aqui Por enquanto É um resultado bom pra gente Mas a gente tem sede de vitória, velho Jogando em casa, a gente tem que vencer O passe na frente, fez um, dois Lindo o lance Partiu, velho Você Foi Demorou muito Voltou Lindo Aí Aí Tirou Tirou Mais um Mais um Sai da frente Segura Que que é isso? Que que aconteceu? O juiz vai acontecer Valeu, seu juiz Muito obrigado Muito obrigado pela penalidade máxima Pois foi em cima do jogador E ó Tava ali, ó Ó Nossa, o cara foi dar um bloqueio E mais uma vez a gente tem a oportunidade de fazer um gol de pênalti Mas vamos estragar tudo, hein? Partiu mais uma vez Terceiro pênalti nessa carreira Confesso que eu fiquei com medo Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Hélio 17 Mais um gol no campeonato na Série B Dessa vez de pênalti Mas que bateu bem, hein? Na caminhada Encheu o pé Um a um Só segurar esse finalzinho aí o toque Passou Hum Passou Bratinho Porque, gente, um minuto, hein? Um minuto pra nossa vitória A Ponte já tá no defensivo É só a gente segurar aqui Que o resultado é nosso Mais três pontos pra gente Um gol importante de pênalti, né? O cara deu uma vacilada Deu um carrinho lá dentro da área Tira daí, cara O Juizão vai deixar o quê? Até os caras empatar? Fechou Um a zero pra Ponte Comemora o Lourenço Mais uma vez Main of the match Acho que a gente vai ficar com 7.5, hein? 8.5, cara Que é o gol importante O gol no pênalti O cara chamou a responsa Tá lá Joguei em casa, hein? E se eu não me engano, cara Esse aqui é um clássico, né? É o clássico do interior de São Paulo A gente tá jogando contra o Guarani Então prepare-se pra quebradeira Se os caras virem no carrinho Já sabe, né? Mas parece que o Guarani tá no defensivo ali, hein, cara? Olha isso, hein? A Ponte veio pro ofensivo, jogando em casa Porque a gente tá brigando Inclusive pelo título, cara Era o título mesmo Não só subir pra Série A Mas agora virou uma questão de honra, né? Tentar trazer o título Já pensou, a gente sobe o título da Série B Pra Ponte Preta, cara? Ou não, né? Olha lá Tinha em cima Na verdade foi muito boa Na verdade foi excelente Aí o cara... Ó Vixe, maria Ah, eu quero ver o carrinho Não cai Não, mano O que faltou pra gente aqui foi velocidade Faz a jogada Ah, não Boa, goleiro Boa Ah, cara, velho Saída dele Torrencial ali 0x0 Aí Quase 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 É gol do Guarani Vou ver o cara Florencio Florencio Faz o jogo fluir mais Pra sair aí do campo de defesa Pro campo de ataque Forçou um lançamento Lindo lance Vai, garotão Não Tá faltando velocidade, cara Realmente Agora ficou claro Tá faltando Também estamos cansados, né Tá faltando Tá faltando velocidade e resistência, né Que isso, cara? Tá difícil Ó Fez um, dois Um, dois Isso Vai Aí Aí Boa Eu não sei se foi assistência Vamos que vamos Gabriel Novaes Pra fazer mais um Eu acho que agora Tá uma variação entre ele E o Zé, né A gente está fazendo Com ele também, cara Mas essa daí Foi minha na sorte, ó A bola bateu na gente O cara pegou de primeira Surpreendeu o goleiro Que achou que a gente ia dominar ainda Tá lá 1x0 Em cima do Guarani Resultado que pode dar A liderança Da Série B Pra ponte E na boa, mano A gente precisa descansar, velho Tá difícil, velho No primeiro tempo A gente já tá muito cansado Olha aí Olha aí Fazer bola não dá Que a gente tá morto Cara, se tocar atrás A gente vai tá sozinho Boa, jovem Boa, jovem Que passe, mano A gente não consegue nem correr ali Pra comemorar Tá muito cansado, garoto Próximo jogo eu vou descansar, velho Próximo jogo eu tenho que descansar Que isso Eu parei, olha lá Morto, morto Tocamos Toda hora puxando a perna Que ela tocou perfeitamente Pegando De primeira O primeiro gol De primeira dele, né Então Também Que isso de primeira, né A gente vai aprender futuramente Que vai melhorar muito A precisão E a força Mas Cara Olha a mão no joelho, mano Precisamos descansar É sério 2x0 Vou pedir pro treinador Falei, mano Dá um descansar Pra gente Pelo amor de Deus 8.5 Novamente Nota importante, hein Jéssima terceira rodada Nós estamos com 43 pontos 2 atrás do Santos Brigando ponto a ponto Pra ser campeão, hein Não só pra subir Mas pra ser campeão Nossa geral Tá derrapando um pouco, velho 72 de classificação geral A gente não tem conseguido melhorar tanto assim Mas ele tá jogando muito Pré-contrato Assinado E em janeiro Eu revelo o novo clube Sabe por quê? Nós temos 3 propostas Palmeiras Grêmio E Flamengo Eu decidi que eu ia assinar Uma proposta Com um desses 3 times Uma pré-assinatura Já foi assinado E em janeiro A gente conhece O destino Deste garoto Pra próxima temporada Vamos cumprir a nossa palavra E tentar levar Ponte Preta Pra seriado Quem sabe um dia Retornar pra ponte Pra tentar fazer ela participar Da sua primeira Libertadores Na história No último dia da janela Algo bizarro Aconteceu O Palmeiras Dobrou o valor Pelo Lorenzo E a Ponte Preta Que já tinha um time Encaminhado pra Série A Não fez a proposta Pelo Lorenzo Resolveu liberar o jogador Já no meio da temporada Lorenzo então Fez uma promessa Pra ponte Agradecendo o diretor E o técnico Pela oportunidade Que eles deram E pelo receber A camisa número 17 Assim Lorenzo faz uma promessa Que um dia volta Pra ponte Pra tentar levar o time A Libertadores E ele deixa a certeza De que o time Vai jogar na Série A E se ele encontrar o time Na próxima temporada Lá E ele fizer um gol Ele não vai comemorar Ao final de tudo Tinham dois clubes Que chegaram juntos O Grêmio E o Flamengo No último dia de janela Mas a nossa palavra Com o Abel E com o Hendrick Foi acertada Lorenzo agora É jogador do Palmeiras Um contrato De dois anos Ele vem Pra junto Com o Hendrick Tentar trazer Principalmente A Libertadores Novamente E tentar chegar No Mundial de Clubs Aguardem A grande estreia Despertime No próximo episódio Ative as notificações Horário novo Às meio dia Sempre deixe o seu like Porque tem vídeo Todo dia Forte abraço Life's good Tenta Tenta Tenta